O que você tá fazendo, Fá? Ai, começando aqui fazendo uma prenda. Uma prenda? Uma prenda bem prendada. A gente já gravou hoje um monte de coisa, mas agora a gente vai virar prenda, né? Aham. Olha a prenda. Desde que cheguei aqui no Sul, tenho ganhado muitos presentes comestíveis. Agora ganhei esse aqui da festa da uva. Isso é doce? É doce. Então a gente quer, né, guria? É muito presente, é muita comida, né? Muita. Né? Então... E olha diretamente aqui do Rio Grande do Sul com o Tchê Guri. E aí, Copa Mundes. Olha aqui, o churrasqueiro do Rio Grande do Sul também tá aqui. É a Tainá, né, Gaúcha. É, vai, Gaúcha. Prenda Gaúcha, Angélica prenda Gaúcha. Agora eu tô aqui com as prendas e os prendos. Não é prendo não, é pião. É pião, já prendi tudo. E a Tainá tá aqui também, mas a Tainá só tá comendo, gente. Põe com alho. Para com a minha guriata, tá magra. Opa, é isso. É porque ela tá muito louca naquela costela. Ela que fez uma costela tradicional. Vocês acham que na comida Gaúcha, no churrasco, Gaúcho não tem carne vegana para nós que não comemos? Carne tem, não tem? Tem sim. A gente se comprou isso. Olha, gente, a carne mesmo. Tudo churrasco mesmo, né? Churrasco de verdade. Eu achei aqui no Sul. Acabei de ganhar um presente lindo que é pra comer churrasco, não é isso? Que ela me deu. Olha aqui. E agora ganhei aqui dessa figura. Ó, o que que tem aqui que você falou? Uma bolsa e um colete. O colete é pro meu marido e a bolsa é pra mim. É pra ficar melhor. É pra ficar melhor.